Fala rapaziada do canal Luiz do Papacapim Trazendo mais um vídeo aqui rapaziada Como tratar seu pássaro de peito seco rapaziada Rapaziada um remédio muito top Para peito seco É o coxidex da Arão Beleza Ele ajuda muito rapaziada No peito seco Ele foi o único remédio Que tratou minhas aves Eu comecei com a vitrine PS Não resolveu o coxidex Não resolveu a coxidiose Beleza Não resolve O a vitrine PS Ele é mais um preventivo Um preventivo contra o peito seco Beleza Já o coxidex Não, o coxidex vai bater direto no peito seco Beleza Que peito seco é o que É nada mais, nada menos que a coxidiose Beleza Aí o coxidex da Arão Ele melhora a sua ave Eu dou as minhas aves um comprimido Bebedou de 50ml Durante 10 dias rapaziada Dou durante 10 dias 10 dias consecutivos Boto de manhã Aí quando chega de noite Eu troco e boto água limpa Quando é no outro dia de manhã Eu boto comprimido de novo Outro Aí boto Tiro de noite E boto água limpa No outro dia também Assim Durante 10 dias Depois desses 10 dias O peito seco Beleza Aí eu venho Dou 10 dias de descanso Depois dos 10 dias de remédio Eu dou 10 dias de descanso Aí Vocês que sabem Às vezes eu dou 10 dias Às vezes eu dou 15 Vai dependendo da fraqueza Que a sua ave estava Aí eu dou 10 dias Mas geralmente eu dou 10 dias 10 dias Aí eu entro com a vitrine A vitrine verme e fungo Ou da sua preferência Dou a ele aí durante 5 dias Verme e fugação Aí no meu papacapim Qualquer passo Beleza Aí dou um descanso De 15 dias E entro com a vitrine complexo vitamínico Isso aí é o que eu faço Quando meu passarinho está com peito seco Beleza Aí sai todas as doenças Peito seco Que é o coxidex Se ele estiver com verme Vai acabar com a verme E uma vitamina Para suplementar seu pássaro Beleza Então rapaziada Esse é o vídeo de hoje aí Vou deixar o link do Instagram aí Beleza Deixa o like aí Se inscreve no canal É nóis Valeu e fui